Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Júzi, educadora do SESC Vila Mariana e hoje eu tô com esse monte de materiais porque eu vou ministrar uma prática pra vocês chamada Yoga Restaurativa. Então essa prática, esse método, o método restaurativo ele foi criado por uma professora lá nos Estados Unidos e foi trazida pro Brasil pra uma professora chamada Mila Dessette. Então ela trouxe esse método e é um método que ele visa o relaxamento profundo e pra gente ter, obter esse relaxamento profundo a gente precisa de suportes pro nosso corpo. Então os materiais, os acessórios eles vão nos ajudar nesse processo pra que a gente consiga mesmo entrar nesse estado de relaxamento profundo, que as posturas tenham um conforto total. Então por isso que a gente usa os acessórios. Eu vou mostrar os acessórios que a gente usa mesmo são acessórios próprios pra prática de Yoga, mas hoje eu vou mostrar pra vocês que tendo travesseiros, lençol a almofada, cobertas, cobertas, mantas, coxas, o que você tiver na sua casa você consegue praticar, tudo bem? Então aqui, geralmente, pra prática a gente utiliza o bolster, que eu já falei em outras práticas pra vocês o bolster é essa almofada comprida, grande, ela tem uma estrutura um pouco mais firme do que um travesseiro do que uma almofada mesmo que a gente usa em casa. Mas com o travesseiro você consegue fazer essa adaptação tranquilamente. Algumas posturas a gente utiliza os blocos, esses blocos de EVA que a gente usa na prática de Yoga também pra fazer ajustes nas posturas, mas hoje a gente não vai fazer posturas usando os blocos. Então fiquem tranquilos, não precisa se preocupar em querer adaptar com outro material. Eu trouxe só a caráter de curiosidade e de conhecimento de vocês. Então a gente tem os blocos. A gente tem um cinto, uma cinta que a gente usa também pra praticar. É uma cinta que tem uma fivela. Então pra algumas práticas a gente ajusta essa trava da fivela no corpo, mas a gente não vai utilizar também esse material. Mas é interessante que você pode adaptar esse material do cinto com qualquer faixa que você tiver. Que é essa faixa aqui, é uma faixinha que vem junto com o médio, com o tapetinho de yoga. A gente pode utilizar essa faixa. É importante que seja uma faixa firme. Então faixas elásticas, elas não são muito bacanas pro que a gente utiliza na prática de yoga. Tá bom? Então às vezes você tem um roupão, então aquele cinto que vem com roupão, você pode utilizar. Tá bom? Qualquer faixinha que você tenha, mas que seja de tecido firme, que não seja nada elástico. Então também é um material que a gente utiliza. A gente vai usar mantas, né? Então eu tenho aqui algumas cobertinhas mais finas. Você pode usar coxo, você pode usar, eu trouxe até um lençol aqui, dependendo se tá um dia muito quente. Então a gente pode adaptar com outros materiais, sem problema nenhum. Aqui é um tapetinho, é um outro tapetinho de yoga também, que eu posso usar dobrado, né? Que a gente vai usar as mantas, é importante, manta ou coxa, é importante você separar pra prática. Tá bom? Eu vou deixar direitinho as instruções pra vocês. Uma toalhinha, que pode ser uma toalhinha de grão, não precisa ser uma toalha grande, né? Aquelas toalhinhas que a gente usa por linhas de lavabo. Então não precisa ser uma toalha muito grande pra gente usar na região dos olhos. Pra gente obter um relaxamento profundo, o importante, um dos elementos é bloquear a luminosidade que vem através do olhar. E aí a gente consegue entrar nesse estado de relaxamento mais profundo. Então a toalhinha é extremamente importante nesse processo. E aqui nós temos uns pezinhos. Esse material, se você tiver interesse depois em fazer, muito tranquilo, principalmente pra quem tem habilidade com costura. Então você pode colocar arroz, qualquer grão dentro. O que é importante é que se você colocar grãos, sempre que possível deixar um pouco no sol, tomar um ar pra ele não embolorar, esse material não embolorar dentro. Tá bom? E são pezinhos pra gente apoiar em determinadas partes do corpo. Então, como se fosse um travesseirinho, só que ele tem um peso, né? Um assento. Então a gente tem dois travesseirinhos do mesmo tamanho, um um pouco maior. E esse aqui parece ser aquelas tornozeleiras que a gente usa pra fazer ginástica. E a gente pode até adaptar esse material, né? Se você tem uma tornozeleira de ginástica em casa, com peso, você pode usar esse material mesmo. Mas esse aqui foi feito também com um enchimentozinho, pra dar esse apoio, esse suporte mais pesado. A gente também coloca na região do quadril, pra sentar, pra gente ter essa sensação de ancorar no chão. De soltar e apoiar, né? Um suporte bem firme no chão. E aqui a gente tem alguns pezinhos pra usar na mão. Pra quem tem criança em casa, tem bichinho de pelúcia, né? Esses bichinhos, eles têm também um leve pezinho dentro. E a gente usa nas mãos, pra relaxar. É importante eu deixar as mãos, se possível, pra cima, no relaxamento. Mas, óbvio, se não for confortável, a gente pode fazer esse suporte pra baixo. E eu posso apoiar as mãos nesse suporte, né? Nesse apoinho aqui. E tem um pezinho, que é o meu xodó, e que, nesses tempos de pandemia, viralizou, né? A foto de uma paciente no hospital, e a enfermeira fez uma luvinha, uma mãozinha com as luvas de látex, com água morna dentro, e apoiou nas mãos dessa paciente, como se ela estivesse dando, alguém dando as mãos pra ela. Então, essa ideia da mãozinha é muito parecida com essa imagem aí que viralizou nas redes. Então, esse suporte, esse apoio, é como se alguém tivesse dando as mãos pra mim, durante o relaxamento. Traz uma sensação muito agradável, uma sensação de conforto, de acolhimento, de aconchego. Também, bem simples, né? Você pode, quem tem habilidade com costura, consegue fazer em casa, com tecido, com um enchimentinho que pode ser de alpiste, pode ser de painço, né? Essas sementinhas menorzinhas, e aí você não precisa deixar ele, você vê que ele não é todo preenchido, pode deixar ele mais ou menos preenchido, e a gente tem uma sensação muito boa com essa mãozinha nos dando as mãos, quando a gente tá na postura de relaxamento. Então, acho que basicamente são esses materiais, além da cadeira, né? Então, cadeira também, pode ser qualquer cadeira que você tenha na sua casa, de preferência, que não seja uma cadeira de rodinha, que a gente vai utilizar esse material durante a nossa prática de hoje. Tudo bem? Então, depois de toda essa explicação, eu vou deixar os materiais de lado, que é importante você ter pra essa prática de hoje. Um travesseiro, tá? Então, travesseiro, se você tiver um travesseiro mais gordinho aqui, que nem o meu, mais alto, não um travesseiro muito, muito fininho, muito baixo, né? Porque a gente vai fazer esse suporte embaixo dos joelhos, aqui esse meu travesseiro é um pouco mais fino, mas aí a gente adapta do jeito que, com o material que você tiver em casa. A toalhinha, pequena, aquela toalhinha de mão, quatro mantas, ou colcha, ou lençol, né? Pode ser manta, pode ser lençol, pode ser colcha. E eu vou usar os meus pezinhos só pra mostrar pra vocês como que a gente usa esse material. E se caso você tiver interesse depois em fazer, é só deixar, né, um recadinho pra gente nas redes, que a gente data todas as dimensões desse material pra você conseguir fazer na sua casa. Então, eu vou separar. Vou deixar aqui de lado os bloquinhos, que a gente não vai utilizar. E aí, eu trouxe também a Mulher Maravilha aqui, ó, pra nos ajudar nessa super prática de yoga restaurativa. Vou deixar aqui de lado. Vou deixar só o material que a gente vai usar. Então, pra gente começar, a gente vai utilizar a cadeira, uma das mantas, e se você sentir necessidade, você pode sentar sobre o travesseiro. Posso fazer esse apoio do quadril no travesseiro. pernas cruzadas, ou se você sentir mais conforto em deixar as pernas afastadas. Aqui, posso até passar por entre os pés da cadeira. Você vai apoiar a manta lá na cadeira. Então, pode fazer um encosto bem confortável aqui no assento da cadeira. Vou tirar meus óculos. E aí, você vai arredondar as costas e apoiar a testa. Então, o assento da cadeira vai relaxar, apoiar as mãos e os antebraços também no assento dessa cadeira. nos preparamos para a prática. Observando atentamente a respiração. Inspirando profundo, soltando o ar devagar. Solte o peso da testa. Sobre o assento da cadeira. Observe. Quais são as sensações? As sensações no seu corpo. Durante essa pausa que nós vamos promover nessa prática de hoje. vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Independente do que acontece externamente a você. Você observa e se mantém atento ao que acontece internamente. E aí, de forma tranquila. Você vai alinhando o seu corpo, desapanhando a testa, da cadeira, os braços. Perceba as sensações. Depois, após ficar alguns minutos nessa postura, nessa posição. Então, por isso que é importante o auxílio dos materiais, dos acessórios. Para que a gente consiga ficar um tempo mais longo, numa mesma postura. E sempre de forma confortável. Então, sem sentir desconforto no corpo. Porque a partir do momento que a gente sente desconforto, a gente já consegue relaxar. Então, uma coisa é o conforto. Nos ajuda a entrar num estado de relaxamento mais profundo. Então, esse é o segredo dessa nossa prática. Tudo bem? Então, a gente fez essa postura. Que é o balasana, a postura é da criança. Só que utilizando a cadeira. Esse suporte da cadeira. Eu tenho uma outra variação do balasana. Que a gente pode fazer, para quem tiver um bolster, pode ser feito com um bolster. Eu faço isso muito durante as aulas, né? Lá no Vila. Deu? Lá na unidade. Eu uso, deixo as pernas nessa posição. Posso ter um apoio, um suporte no quadril. Apoio, apoio a testa, né? O bolster está em pé. Eu apoio a testa sobre o bolster. Apoio as mãos também nele. E fico nessa postura durante alguns minutos. Então, são posturas que preparam o nosso corpo para o relaxamento profundo. Porque a postura mais importante nessa prática é a postura de relaxamento. do Shavasana, né? Aquela postura que geralmente a gente faz no fim da prática, né? Numa prática tradicional de Hatha Yoga. E que aqui é o elemento principal da prática. Certo? Antes da gente ir para o Shavasana, né? Antes da gente ir para a postura de relaxamento. A gente vai fazer mais uma postura utilizando a cadeira. Que é uma postura invertida, tá? Então, eu posso manter... Deixa eu afastar meu bolster de novo. Eu posso manter... A manta sobre aqui o assento da cadeira. Nessa postura, eu posso também utilizar o cinto. De que forma? Como a gente vai apoiar as pernas Sobre o assento da cadeira e ficar vários minutos nessa postura, o corpo vai relaxando e a tendência é a perna ir soltando e afastando. Então, a gente pode deixar as pernas amarradas, né? Da cadeira. Eu deixo as pernas mais firmes, né? Dou uma firmeza aqui para as pernas, para não afastar tanto, ou até mesmo você deixar o corpo... Para as pernas rolarem para um dos lados, certo? Mas como... Vamos fazer de forma adaptada e vamos ficar um pouco menos de tempo em cada postura, então, não tem problema não ter o cinto. A gente vai... Ajeitar... Apoiar as pernas no assento da cadeira. Eu vou levantar para mostrar os apoios das outras mantas no corpo, tá? Então, com as mantinhas, uma delas eu vou apoiar a cabeça, e as outras duas eu vou fazer um suporte embaixo das mãos. Então, assim, essa prática, geralmente, o professor, o instrutor que está dando aula, que faz esses ajustes nos alunos. Como a gente está sozinha em casa, sem o professor, sem eu poder te ajudar a ajustar vocês, então, a gente vai se ajustar sozinho. Também dá certo, porque sempre que você quiser fazer essa prática, você tem essa autonomia para fazer sozinho. Então, ó, eu vou deixar mais ou menos aqui o ajuste das mantas, os meus pezinhos, e aí eu vou mostrar para vocês como usar esse pezinho comprido aqui, né? Essa caneleira. Essa caneleira, geralmente, a gente faz o apoio na região do quadril. Então, eu vou apoiar, deixar as mãos apoiadas nas mantinhas. Não posso esquecer, caso eu aproveiteira os óculos, né? Não esqueça de tirar os óculos. A gente vai, então, ajustar as pernas, ajustar os braços, aí o apoio das mantinhas aí embaixo dos funhos. Se você tiver esse pezinho maior nessa caneleira aí de ginástica, você pode fazer esse apoio desse material na região do quadril. Eu, como eu amo as mãozinhas, eu vou usar a minha mãozinha e vou fazer esse apoio da toalhinha sobre os olhos. Nessa postura, a gente vai ficar um pouquinho mais. Tá? Como vocês não precisam me observar, vai ter uma hora que eu vou sair dessa posição, mas vocês se mantêm aqui até eu avisar o horário ou a hora para a gente mudar de postura, mudar de posição. Então, apoia a toalhinha na região dos olhos e você se solta no chão. Se percebe nessa nova postura. postura invertida. inspirando pro fundo, solta do ar devagar, solta-se por completo no chão. Destravando as articulações. descontraindo descontraindo por completo a musculatura. independente do que acontece fora, você se conecta e observa o que acontece dentro. e observa o que acontece dentro. a Жala de i i i i i ti Vamos lá. Vamos lá. Você se percebe essa postura. E aí, a gente faz uma driculila. Você vira, tira as pernas do assento da cadeira. Você vira, se deita sobre um dos lados do seu corpo. E com a ajuda nos braços, você vem para a posição sentada. Também, durante a prática de yoga restaurativa, a gente não tem tanto essas pausas, mas como estando sozinhas para fazer os ajustes dos materiais. Então, é importante a gente fazer essa pausa, eu mostrar para vocês como vocês se ajustam sozinhos em casa, para depois a gente entrar na postura. Tranquilo? Então, agora sim, chegou a hora da postura mais importante dessa prática. Que é o Shavasana, postura de relaxamento, postura do cadáver, postura da entrega, do desapego dos movimentos do corpo. Eu gosto sempre de falar isso durante as prática. E aí, para essa postura, a gente vai precisar das mantas. A gente só não vai usar a cadeira. A gente vai fazer o apoio direto do chão. Vou deixar minha cadeira de lado. Vou fazer os ajustes. Vou usar esse meu travesseiro mais cheinho. Então, como vão ser esses ajustes? Uma das mantas, das cobertinhas, da coxa que você tem, você vai fazer um rolinho com ela. Vou deixar ela um pouquinho mais comprida. Porque a gente vai fazer o apoio dos tornozelos nesse rolinho. Continua. 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 Trouxe um monte de material. Continua com o suporte de uma das mantas na cabeça. e continuo com a toalhinha, né? Que a gente vai usar depois. Os pezinhos, eles podem ser também uma forma, um apoio para a região dos punhos. Então, a partir do momento que eu tenho esse material, eu posso usar os dois. Posso usar a manta, posso usar o pezinho embaixo da articulação do punho. Deixa eu ajustar aqui o meu tamanho. Ajustar aqui a posição das mãos. Quem tem a caneleira, pode fazer aquele apoio também novamente na região do quadril. Então, é importante que você faça esse apoio não em cima do abdômen, para você não ter desconforto na hora da respiração. Você faz esse apoio um pouco mais para baixo, bem em cima mesmo dos ossinhos aqui das cristas ilíacas. Os ossinhos da região do quadril. Aí tem quadril e parte superior aqui da coxa. A gente vai ter esse suporte. Tudo bem? Eu gosto de usar os meus pezinhos nos tornozelos. Esse pezinho no quadril e o último pezinho, maiorzinho, eu apoio bem no centro do peito. Na região aqui do externo, que é onde fica o Anahata Chakra, o Chakra Cardíaco. E aí eu posso usar a mãozinha ou posso usar um outro pezinho na mão. Mas se você tiver algum material com leve peso, você pode adaptar e não esquecer da toalhinha na região dos olhos. Vou tirar meus óculos novamente. Apoio a toalhinha sobre os olhos, de forma confortável. Apoio a toalhinha sobre os olhos, de forma confortável. E me ajusto lá no chão. Entrega o peso do corpo. Destensiono, descontraio por completo a musculatura. Sem qualquer tipo de resistência. Trabalhando o desapego dos movimentos, o desapego do controle desse corpo. Com o fio desse suporte, que é o chão que o seu corpo está apoiado. Independente do que acontece externamente, você se mantém focado, 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 atento, atento ao que acontece internamente. Amém. Música Música Se dê esse presente, que é a pausa, o descanso, o restaurar da energia vital. Apoio. 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 Amém. 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 Devagar, você vai movimentando o seu corpo, vai despertando de forma bem lenta. Porque quanto mais tempo a gente fica no relaxamento, a gente tem que tomar mais cuidado nesse retorno, fazer o mais lento possível, voltando essa consciência dos movimentos, gradativamente. E aí, se você quiser fazer um espreguiçado gostoso, aquela respiração profunda. E aí, quando você se sentir preparado, preparada, você vai andando de posição, virando para alguns lados, ajudando os braços. Você vem para a posição sentada. E aí, na posição sentada, você pode sentar no seu travesseiro, numa almofada, utilizar a cadeira que a gente usou nas primeiras posturas. Fique à vontade nesse ajuste. Quando eu falo da cadeira, é importante aproveitar que a cadeira está aqui. Vou sentar nessa cadeira, mas sem encostar as costas no encosto. Então, eu deixo, eu sento da metade do assento para frente e em uma outra prática que eu fiz com a cadeira, dei esses detalhes. Deixo os pés firmes no chão, na ladeira do quadril. Então, também é uma forma de se sentar na cadeira ou no chão. E aí, deixamos os olhos fechados, alinhamos a postura. Podemos fazer um movimento com a cabeça, coordenado com a respiração. Inspiro, levo o rosto lá na direção do teto, soltando o ar, trago o queixo próximo do peito. Inspiro, volto para o centro. Solto o ar, giro lá, cabeça para o lado direito. Inspiro, volto para o centro. Solto o ar, gira para o outro lado. Centralizamos a cabeça. Observamos o corpo por mais alguns instantes. Nessa postura. Observamos a paisagem sonora ao nosso redor. Observamos quais são os sons que você consegue perceber nesse momento aí no seu ambiente. Sons mais próximos, sons mais distantes. Se mantenha atento, atenta a todos os sons que chegam até você através da audição. Utilizando a paisagem sonora como âncora, como foco na sua atenção. Ao invés de ficar brigando com os ruídos, com os sons, acolha-os, traga-os para você. Sem julgamentos. Perceba-os. Sinta-os. Vamos lá. 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 Bom domingo para vocês, pessoal. Até a próxima.